Música Vai ter mais pizza na sua telinha, vem pra cá, que eu sei que você gosta, você tá, às vezes até satisfeito, mas fala assim, vou provar só um pedacinho dessa, porque essa daqui, você fez um sabor diferente, é assim com você, mas não vai exagerar, não vai se arrepender, tá? Ó, hoje ainda é terça, mas você ainda tem alguns dias aí pro final de semana pra providenciar os ingredientes das nossas receitas aqui e fazer pizza diferentona aí na sua casa, mas diferente não significa sem graça, de qualquer jeito, diferente significa com mais nutrientes, com mais sabores, com mais novidade, ok? A nossa próxima pizza aqui é uma pizza proteica também, eu falei pra Arlete aqui no intervalo, falei, Arlete, eu vou chamar essa aqui de pizza rica, é essa, é essa aí, Matheus, é a pizza low carb, ela tem pouco carboidrato, mas ela tem um pouquinho mais de gordura boa, não tem glúten, não tem leite, não tem nada de derivados, não tem ovo, mas é uma massa que leva um ingrediente que eu amo de paixão, amêndoa. Você gosta? Gosto muito. E eu acho que é uma farinha também que eu sou apaixonada, porque tudo dá certo o que você faz com ela. É, eu tô chamando de pizza rica nessa low carb, porque a farinha, não só porque ela é um pouquinho mais cara, mas porque ela é rica em nutrientes e um pouquinho de gordura boa. Mas depois a gente vai falar sobre substituição. Então tá, tá bom? Conta os ingredientes dessa receita, Matheus. Farinha de, uma xícara e meia de farinha de amêndoas, um quarto de xícara de farinha de linhaça, um quarto de xícara de água, uma colher de chá de fermento em pó, duas colheres de sopa de azeite e meia colher de sal, de chá de sal. É um trava-língua. E o recheio? A sugestão, meia xícara de molho de tomate, palmito, tomate, rúcula, azeitona, queijo vegetal ralado, veg, né? Azeitona e orégano. Tá bom. Vamos lá? Vamos pra receita, chefe. Vamos lá, que é mais uma receita que é facinho. Enquanto nós vamos colocar todos os... Eu vou colocar só a luva. Ah, entendi. Aqui tem luva, ó. Aqui tem. Aqui. Essa a gente vai mexer com a mão, é? Não, é que depois nós vamos dar uma espalhadinha, nós vamos mexer com a mão, é isso. Entendi. Então a gente tem que colocar a luva. Você falou que vai... Bom, pelo jeito leva fermento instantâneo. É o químico. É o fermento de bolo. Ó, eu tô colocando aqui a farinha de amêndoa que você... Eu vou dar uma dica legal pra você substituir. Você pode fazer com castanha de... Farinha de castanha de caju. Você vai falar assim, é cara do mesmo jeito. Não é. Não compra pronta, porque realmente ela é cara. Coloquei a farinha de linhaça aqui. Vou colocar o azeite. Já começa a mexer, é? Isso. Aqui. Então, eu compro xerém de castanha, que é muito barato. Você pode fazer com farinha de amendoim também, tá? Adoro. E você pode... Um pouquinho de água já? Isso. Vamos pôr aos poucos, que daí, às vezes, as medidas... Pode pôr metade dela, por enquanto. E agora nós vamos colocar o sal. Depois eu ponho mais água. Então, e você bate no liquidificador e faz uma farinha com custo... Um xerém de castanha de caju. Sim, gente. E rende mais um pouquinho de sal, Teru. Nossa, essa da Yorlette, eu já ia falar, não vai dar certo, porque vai virar uma farofa. Não vai. A gente não colocou toda a água. Deu? Será? Ou mais um pouquinho? Só mais um... Não, tá bom. Chega. Não posso salgar essa pizza de jeito nenhum. Pizza cara, gostosa. Ah, olha aí, quando ela vai pra mão, como é que ela fica, ó. Então, a diferença de você... É muito bom você abrir assim, porque não acho que, por enquanto, eu tô bem de água. Tá. Porque varia muito, gente, da... A massa, a água, né? Pra hidratar essa massa, depende muito do... De onde você... Da farinha que você comprou, faz diferença. Se é uma farinha aqui. Você consegue ver isso daqui? Você pode, se você quiser, você pode abrir. Hum... Mas eu vou fazer direto. Essa forma aqui é uma bênção, porque ela não precisa untar. Tá? Essa massa... Senão, a gente pode usar o truque do saquinho. Sim, pra abrir a massa. Põe, abre e transfere pra assadeira. Isso. Você vem direto, é isso? Eu vou direto. Hum... Essa vai ficar crocante, eu acho. Sim. Não, porque você colocou fermento. É, mas ela... Se a gente deixar ela fininha, pode fazer numa forma... Sabe uma coisa legal? É você fazer mini pizzas também, tá? Gosto. Fazer vários disquinhos e já guardar já no freezer, congelar. Então, dá pra pré-assar? Essa aqui precisa pré-assar? Essa precisa. É, essa é a única que precisa. Tá. Quer dizer, a gente só fez uma... É uma que precisa, né? Uma que não precisa. A gente fez uma que não precisava, mas as outras todas são pré-assadas. Então, a ideia aqui é usar um tipo de farinha que seja um pouquinho mais gordurosa. Você testou fazer com farinha de aveia, por exemplo? Não, de aveia não. Que não tem tanta gordura, mas pode ser que fique bom, Arlete. Exatamente. Aqui, ó. Aqui você vai assar ela. Vai levar... Já deu. Então, ó, tá aqui, ó, já, Arlete. Você tá procurando, mas tá bem aqui, ó. Olha que massinha bonitinha. Fica linda, mas essa é a pré-assar mais rápido, né, Arlete? Sim, por causa da gordura, né? E fica de olho nos 15 minutos. Eu falo assim, quando der 10 minutos, dá uma olhadinha, porque a minha passou um pouco. Porque lembrando... Eu gosto assim, ó, Matheus. Lembrando que ela vai de novo pro forno. É, mas agora ela vai receber ingredientes mais úmidos aqui. Sim. O molho de tomate agora. Nossa, é muito facinho, né, de fazer, né? Você quer montar aí? Vamos montar aqui. Você dá uma colher pra mim. Tá tudo aqui, né? Você viu que eu acabei não usando toda a água, o que varia muito, Tê, do... Tá? Então, eu sempre falo, a gente tá dando uma sugestão, mas não coloca tudo de uma vez, tá? Vou picar os seus palmitos, é isso? Por favor, palmito, tomate... Você gosta de fatia mais grossa ou menos grossa? Pode ser fina. Ó, aqui eu fiz uma pequenininha pra gente economizar material aqui, né, Teru? Você sabe, né? Mas aqui, ó, tô usando... Eu fiz o molho pra todo mundo já, você viu, né? Fiz o molho pra todas as pizzas. Arlete, eu vi essa semana... Aliás, hoje eu vi na internet um molho feito no micro-ondas. Você já fez? Já, Teru. É muito prático, né, Teru? Porque a textura da internet ficou assim. Ela colocou tomate bem picadinho, tomate vermelho desses daqui, ó, gente, ó. Não, ela tá... Um dentinho de alho e foi pro micro-ondas, todo picadinho. Deixou oito minutos, né? Deixou, e aí ele ficou bem cremosinho, ela só mexeu, adicionou sal e azeite e... Eu acho que ela não contou que teve que usar o processador, entendeu? Que teve que usar o processador, sim. Aquele mix, sabe? Entendi. Porque ele não vai ficar cremoso se não tiver ajuda de algo pra processar. Olha, Teru, eu tô pondo esse queijinho aqui, ó, é um queijo de castanha ralado. Tá bom. Que você encontra hoje pra comprar em vários lugares. Essa daqui é a pizza rica, né, Teru? Essa é a pizza rica, minha gente. Vem pra cá. Olha isso, olha. A massa perfeita. Rica de sabor, rica de nutrientes. Farinha rica também aqui. Sim. Rica em cores, rica em texturas, rica em fibras. O que mais? Nossa, gente. É rica ou não é? Maravilhosa. E aí, seu tomate tá pronto. Quer? Vamos colocar? Por aqui, olha. Nossa, muito obrigada. Essa ficou uma Petit. Uma pizza Petit. Que bonitinha. Acho que tá bom assim. Tá? Aqui. Não pode faltar. Olha aqui, a queridíssima de Dona Arlete. Azeitonas. Sim. O bom da gente fazer pizza em casa, é que todo mundo dá o palpite que quer. Tá. Eu quero dizer, não mãe, não põe rúcula no meu pedaço. Não, vai comer rúcula sim. Agora, eu vou dar um toque pra vocês a respeito da rúcula. Minha rúcula aqui, ela murchou um pouquinho, porque ela ficou... Fora dessa luz, né? A luz, ela ficou sem graça, ficou envergonhada. Eu sempre coloco a rúcula depois que eu tiro do forno. Ela quentinha, eu coloco a rúcula, daí ela dá uma murchadinha. Ah, porque se a gente levar ela pro forno, ela vai... Vai ficar feia. E o sabor vai desaparecer. Então, pode fazer desse jeito que dá super certo. Delícia, estamos aqui com a nossa pizza no forno. Prontinha. Prontinha, quando sair a Arlete vai colocar rúcula. Você aí pode fazer o recheio que quiser. Eu já vi pizza de estrogonofe. Dá pra fazer pizza de carne vegetal. Vegetal, nossa. Bem temperadinha, bem crocantezinha. Dá pra fazer pizza de jaca desfiada. Delícia, essa é boa. O que mais? E pizza doce? Nossa, banana, morango, pêssego, goiabada. Nossa, tem muito. Abacaxi. Abacaxi com coco. De kiwi. Nossa. Gosta, né? Muito bem. Eu quero fazer o seguinte. A gente terminou aqui. Eu vou trazer pra você mais uma vez a oportunidade de receber aí na sua casa a nossa nova queridinha, a revista Esperança da Novo Tempo. Mente Feliz. Olha aqui. Você acompanhou aqui recentemente uma programação toda dedicada a esse tema. E olha, Arlete, choveu de gente falando aqui sobre casamento, sobre o luto, sobre a ansiedade, sobre as dificuldades emocionais. Todo mundo enfrenta. Todos nós passamos por dificuldades. Mas aqui na Mente Feliz, o Dr. César traz aqui como ter paz em meio ao caos. Ele trata também da depressão, que não é frescura. Muita gente acha que as doenças emocionais, por não serem palpáveis, muitas vezes são consideradas, são desconsideradas por aquelas pessoas que a gente convive e que a gente mais ama. A gente já vive uma vida estressante com preocupações que nos fazem até nos esquecer das coisas boas. E se você está cansado de viver assim, de se sentir triste, ansioso ou estressado, saiba que você não está sozinho. Aqui no Novo Tempo nós nos preocupamos com esses assuntos e a revista Esperança Mente Feliz vai ser a sua companhia, e a sua companheira nessa jornada. Aqui você encontra, olha, temas como vencer a compulsão, doenças psicossomáticas, ideias para resolução de problemas conjugais e familiares, perdoar, como isso pode trazer cura, e outros assuntos aqui que são assim, libertadores. Vou dar só uma palhinha aqui pra você, ó. É nossa queridinha, não é à toa não, é porque ela tem conteúdo que transforma. E o que transforma é a palavra de Deus no nosso coração. Liga pra cá, pede a sua gratuitamente, nosso contato é 129824444449. Pede aí no WhatsApp, fale, eu quero a Mente Feliz, e a nossa equipe vai entrar em contato com você e ela vai chegar aí na sua casa de graça, sem custo nenhum, tá bom? Vou repetir o número, 129824444449. E olha, é bem sério isso, não deixe que os desafios emocionais aí atrapalhem a sua felicidade, isso é plano de Deus. Muito bem, vamos pro intervalo? No intervalo você vai pedir a Mente Feliz aqui no Novo Tempo, e também vai correr pro Instagram, pode visitar o perfil do Vida e Saúde, e também o perfil da Arlete, arroba Arlete Julio no Instagram, manda um oi pra ela, manda um direct pra ela, tá bom? Ainda hoje você encontra aqui uma pizza de couve-flor maravilhosa, e a gente vai provar todas as delícias feitas aqui hoje. Eu conto a impressão de cada uma, a Arlete também vai dizer a dela, as impressões dela. Olha aí, queijos vegetarianos, massas amigáveis, e você vai ter muita nutrição aí na sua mesa. A gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho